O casal Leoto transforma em livros um de seus cursos de maior sucesso, ministrado a casais em todo o Brasil. Eles ensinam marido e mulher a manter o bom senso e o amor, mesmo quando a diferença de opinião chega ao status de conflito. Título deste livro, Vivendo e Aprendendo a Brigar, autor Sérgio Leoto, editora Thomas Nelson Brasil, 224 páginas, 2013.